Hoje no Brasil a inclusão digital está sendo promovida por várias instituições, inclusive o governo vem apoiando muito esse projeto de inclusão digital, mas acredito que a infraestrutura é um quesito muito importante e que ainda falta ser melhorado. O governo está investindo muito nessa parte, na parte de formação, por exemplo, lá no polo de formação tecnológica nós temos o projeto Telecentros BR, que forma telecentristas para fazer a inclusão digital nos telecentros que o governo desenvolve, mas acredito que pode sim cada vez mais se investir em infraestrutura. O CRC já faz parte dessa jogada do governo, que é construir telecentros a partir de máquinas recondicionadas, então o número de telecentros já aumenta com isso, mas acho que cada vez mais tem que se investir em infraestrutura, principalmente conexão de alta velocidade, porque hoje em dia as páginas de internet não são mais feitas para aquela conexão que a gente tinha 10 anos atrás. Uma página de internet hoje tem Java, tem Flash, isso demanda bem mais conexão e o usuário precisa também ter acesso de qualidade. O smartphone é o jeito mais barato de inclusão digital? Tchê, eu acredito que é sim uma parte da inclusão digital, mas o smartphone eu não acredito que seja uma ferramenta totalmente completa. Eu acredito que entre investir no smartphone e no notebook, eu preferiria que o governo investisse no notebook para o pessoal da comunidade, para que eles pudessem ter acesso a todas as outras ferramentas que talvez o smartphone não pudesse dar a possibilidade. Numa escola, por exemplo, tu desenvolver inclusão digital com o smartphone, tu não vai poder dar acesso à impressora, ou esse custo vai ser elevado a maior porque tu vai ter que ter uma rede wireless. Então talvez um computador com rede cabiada já conseguiria ter uma impressora em rede. Seria alguns detalhes que eu acho que ainda o computador em si fornece uma ferramenta educativa, educacional melhor do que um smartphone. Obrigado.